Olá, hoje a série Startup veio até o CESNORS conhecer uma empresa do curso de administração. A Visão Júnior existia há dois anos no campus de Palmeiras das Missões, trazendo a prática do mercado de trabalho para os alunos dos cursos de administração, economia e biologia. Cada vez mais o meio acadêmico percebe no mercado a necessidade de incluir o conhecimento empreendedor no currículo de todos os cursos superiores. Seguindo essa ideia, o curso de administração do Centro de Educação Superior Norte da UFSM fundou em 2010 a Visão Júnior. A Visão Júnior é um projeto, hoje constituído como uma empresa, mas ela está pensada desde o PPC do curso. Ela está prevista no PPC do curso como uma espécie de laboratório para que os alunos exerçam, aqui dentro da universidade, a profissão de administradores, já aqui dentro da universidade. Então, a partir daquele momento, começou a se pensar a empresa. Mas ela efetivamente surge como empresa constituída legalmente, com o CNPJ, com a sua composição, no início de 2010. Mas, para a comunidade de Palmeiras das Missões, ela vem a, digamos, preencher, por vezes, algumas lacunas que existem aqui dentro do nosso município. Porque, por exemplo, na área de pesquisa, a gente não tem aqui dentro de Palmeiras das Missões órgãos que desenvolvam pesquisas. A Visão pode desenvolver pesquisas para uma determinada empresa, para uma determinada demanda da sociedade. A empresa Júnior conta, hoje, com 14 membros de diferentes cursos do CESNORS. Nesse processo seletivo último que a gente abriu, ele previu a inserção de alunos de outros cursos. Porque a gente sabe que aqui em Palmeiras das Missões a gente tem isotecnia, tem nutrição, tem biologia, tem enfermagem, tem economia, além do curso de administração ao qual a empresa está vinculada. Então, a gente resolveu, decidiu abrir para esses outros cursos por dois motivos. Um é que esses alunos de outros cursos, com outras formações, eles podem vir a contribuir bastante dentro da execução dos projetos da Visão. E também a gente entende que a empresa pode contribuir muito para a formação desses alunos, até porque, indiferentemente do curso que esses alunos têm origem, o exercício da administração é uma coisa que, provavelmente, o profissional vai executar, o biólogo vai executar a administração, o zootecnista, o enfermeiro, vai ter momentos que ele vai ter contato com a parte administrativa dos processos. O processo seletivo da Visão Júnior recebe alunos para trabalhar em cinco diferentes áreas de produção. Marketing, finanças, gestão de pessoas, administração geral e qualidade. Bom, o marketing tem como principal objetivo criar valor e satisfação ao cliente. Atualmente, a gente está trabalhando bastante em vender a nossa imagem, tanto para o público interno aqui da faculdade, que são os alunos, e também para o público externo. Estamos desenvolvendo projetos, estamos promovendo happy hour, também eventos. Bem, hoje, o departamento de finanças, nós estamos trabalhando com duas pessoas, sem divisão de tarefas, eu e mais outra menina, eu como diretor, mas sem divisão de tarefas. A principal função hoje do departamento de finanças, dentro da Visão, é o orçamento. Eu acho que toda empresa tem que ter um orçamento, tem que ter um orçamento dentro da empresa. Mas um dos pontos fortes também de finanças é a precificação dos projetos. Como nós pegamos muitos projetos internos e externos, um dos pontos-chave nosso é a precificação. E a finanças, ela trabalha com meio que um contexto geral, né? Ela não tem uma coisa bem básica, assim, como é que eu vou te explicar? Finanças trabalha só com dinheiro. Ela depende muito do marketing, depende muito da qualidade, depende muito do RH, enfim, é um conjunto, né? A finanças, ela trabalha, na verdade, para esses outros setores. Estudar técnicas e práticas para trabalhar com o pessoal de uma empresa e desenvolver o seu potencial é a tarefa da equipe de gestão de pessoas. O setor de gestão de pessoas é responsável pela parte pessoal da empresa. A gente faz uma avaliação de como está sendo, como eles estão percebendo a empresa. Nós vamos fazer uma pesquisa de clima organizacional, para, dessa forma, avaliar como está sendo a liderança, como nós estamos agindo, como estão sendo delegadas as ordens, as tarefas. Também vamos avaliar a motivação deles, porque como é uma empresa sem fins lucrativos, é muito importante para que os nossos associados se sintam motivados para, dessa forma, renderem mais e serem mais produtivos. O setor da qualidade é responsável por manter os padrões de produção da empresa, além de analisar as respostas dos clientes sobre os serviços prestados. Então, o setor da qualidade tem a função de auxiliar na elaboração dos projetos, no que se refere à qualidade do projeto. E agora a gente está trabalhando na implementação do modelo 5S, que é uma forma de se atingir a excelência dentro da visão júnior. Como que funciona o 5S? Como que vocês estão aplicando isso? Assim, a gente, por enquanto, está na fase de elaboração, com o cronograma pronto. A gente está pensando em, até dezembro, a nossa ideia é que até dezembro a gente consiga completar as etapas. Então, ele é assim, eles são cinco passos para se atingir a qualidade. Ele começa com a conscientização do pessoal e chega até a autodisciplina, que é o momento em que cada um vai se disciplinar para que exista uma ordem na empresa. Bem, a minha função no Centro de Tecnologias é, nós estamos trabalhando com a construção do site e folders para montagem, antes de mandar para a gráfica, da construção de adesivos para quando solicitam alguma empresa. Entre nós, essa é a minha função. Daí eu tenho juntamento comigo o vice-diretor Caio, ele dá uma ajuda, ele entende bem também na parte de tecnologias. E alguns outros projetos que necessitam da parte mais da tecnologia mesmo, da parte do computador. Isso aí. O setor de tecnologia é novo, ele surgiu não faz muito tempo. Quando que viu a necessidade de um setor específico para isso? Para a maior divulgação da empresa, que não era muito divulgado dentro da cidade, que necessitava mais da construção de um site, que nós temos trabalhando nisso. E mais na divulgação de folders, que precisava para a própria empresa ser mais divulgada na cidade, que hoje está começando recém a ser divulgada, que seria melhor separar, ter uma parte especial para a tecnologia. O primeiro cliente da Visão Júnior foi o jornal Tribuna da Produção. A empresa analisou a audiência do jornal na cidade de Palmeira das Missões. A gente tinha a ideia de fazer uma pesquisa para avaliar o jornal. E aí, fazendo algumas matérias com a UFSM, a gente descobriu que tinha essa empresa Júnior. Alinhamos algumas conversas e resolvemos fazer uma primeira pesquisa sobre os leitores. Qual a preferência na cidade? A gente tem três jornais, então, qual que eles preferem? O que eles procuram dentro de um jornal? Tudo isso para a gente tirar, primeiro, o que eles avaliam dos três jornais que tem aqui, como eles avaliam a Tribuna da Produção e o que eles buscam da Tribuna da Produção. Então, foi uma pesquisa que começou espontânea e depois foi direcionada. O resultado dela foi positivo e, um ano depois, a gente fez uma segunda etapa, que foi uma pesquisa direcionada aos anunciantes. Quem anuncia, por que anuncia, qual o veículo que prefere anunciar. E essa pesquisa também foi muito importante. Primeiro, para a gente entender que é o jornal mais procurado pelos anunciantes, quando eles pensam em anunciar em um veículo para dar algum retorno à Tribuna, ela está em primeiro lugar. E, segundo, porque também nos mostrou alguns pontos estratégicos do porquê as pessoas não anunciam em Palmeira. O que acontece com o público que anuncia, quais os setores que mais anunciam, os que menos anunciam. Então, ela deu para a gente todo um material que, agora, em cima de um marketing, a gente tem como trabalhar e aumentar o número de anúncios e trabalhar também na cidade a questão de vendas. Então, foi uma pesquisa muito interessante. O resultado dela abriu N portas. Além de trabalhar com custos baixos do preço de mercado, o objetivo de uma empresa júnior é o de desenvolver um trabalho com qualidade, aliando o conhecimento de professores universitários com a prática dos alunos. Eu acredito que é a melhor oportunidade da pessoa aprender e estar preparada, porque quando a pessoa sai daqui, a pessoa não pode errar, e aqui é a nossa chance de errar. A gente tem as matérias, o conteúdo, por exemplo, que nem a gente teve agora, por último, eu, semestre passado, tive a custos, que é a matéria que a gente vai ocupar agora para fazer a precificação desse... Então, se a gente não tem a matéria, às vezes a gente não sabe, mas todo mundo que vai auxiliar no projeto, se não tiver, não teve feito a matéria ainda, vai ter aprendizado. Então, isso vai ser bom, porque vai chegar no futuro e já vai saber. Então, para trabalhar futuramente, já vai estar com aquela experiência. A visão júnior caminha rumo ao avanço de seus serviços, sempre pensando no desenvolvimento da região. A gente tem um projeto, então, de precificação com a Singular Propagandas. Vai ser um trabalho longo, porque eles têm três empresas lá, Singular Propagandas, a República, a Bar e a Transportes também, a República. E acaba misturando, às vezes, os gastos, então eles precisam dessa precificação. A gente também vai trabalhar com a Toscana Grill, que está no Wilson Park Hotel, ali agora, recém iniciando, mas eles precisam trabalhar o marketing, porque como o Wilson era um hotel, então não tinha aquela coisa de ter uma pizzaria ali, um grill ali, né? Então, agora a gente vai trabalhar o marketing dali, a precificação também. Esse é o trabalho desenvolvido pela Visão Júnior, única empresa júnior do FSM fora de Santa Maria. No próximo episódio da Startup, você vai conhecer como está o mercado de trabalho que recebe os alunos que tiveram experiências nas empresas juniores. Esse episódio foi uma produção da Agência de Notícias da Hora do Campus, de Frederico Westphalen, em parceria com a TV Campus. Nós ficamos por aqui e até mais! Tchau! 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 Tchau!